Música 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 Assalamu Aleykoum Aziz kanalıma abonecılar, Aziz apa tingullarım Biz bugün sizler bilen Funchoza salat tayyırlaşını örgənəmiz Bizi kerəkli boladigən maqsulatlar Funchoza salat Funchoza salat Funchoza salat Funchoza salat Sabzi Funchoza salat Funchoza salat Funchoza salat Funchoza salat Funchoza salat Funchoza salat em que chikar o colap, mandala tora olamas. Goste-miz tiderap piche de cun. Mana goste-mizzi mandala tora o al dek. Górup turgen la ringdik. Indi balgaris pevilar imiz lexan. Mandala tora olamas. Samondja shakilde de. Engi chikar o colap. Asizlari balgaris pevimizi mandala boldik. Indi piaz imiz lexan. Mandala kubikcha shakilde. E assim, todos os tiros vão ter a mesma forma. Agora, a cocação da péssha e a péssha. Agora, a péssha da péssha da péssha. Agora, a cocação da péssha. Agora, a cocação da péssha. Agora, a cocação da péssha. Agora, todos os meus produtos já foram fechados. vamos pôs found forms arranjarmos temos nos sem Botchis plantar ae vamos pôs terovers ele antes de fazer o fogo de bronze o fogo de bronze o fogo de bronze o fogo de bronze Agora temos essa franja de uma gringa, acumulamos a franja melhor. As pessoas, a franja está franja, agora o arroz do que faremos na franja. A gente, as franja, Agora o avião tem mais um arroz ao mesmo Essa é a minha comida para todas as levas. . 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 E a sua lua do palco, a sua lua deslumbre, a sua lua deslumbre, e a sua lua deslumbre. Mão acidez, o pão de joão está colocando, a sua lua deslumbre, agora a sua lua deslumbre. A sua lua deslumbre, a sua lua deslumbre. Vamos colocar a molhar, e vocês finalmente注rem a molhar. Agora vamos colocar a molhar. Vamos colocar à molhar, vamos colocar até a molhar. Vamos colocar a molhar dos negros. e a minha espécie de carne, a cada um e a laça e a sua passão com a manutenção e a nossa assadeira e a sua assadeira a minha espécie de carne E aí Oi gente, eu tenho um salado para fazer um salado. Eu tenho um salado muito bom. Vocês estão fazendo um salado para vocês. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. Não esqueça de assistir um vídeo no canal. Kursvinja, Gaiê!